Olá, boa noite, quinta-feira, 25 de agosto. Nesta edição do Otiora Jornal falamos sobre um problema que afeta muitas pessoas em diferentes contextos sociais. Em Bragança Paulista, um caso de bullying dentro de uma escola trouxe transtornos a uma menina de 13 anos e a toda a família. Primeira vez ela apanhou, a segunda vez ela quase apanhou também, ela vai até a porta da escola e tem que voltar pra casa. Programa de Inclusão Digital Acessa São Paulo completa cinco anos em Bragança e atinge a média de atendimento de mais de 1.500 usuários por mês. E ainda, depois de tanto debate e nenhuma conclusão, a Justiça Federal é quem vai definir para onde serão levadas as capivaras do Lago do Taboão. Estes e outros assuntos em um minuto, no Otiora Jornal.